Lá, 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 lá... Deste sol ardente quero um pedacinho O primeiro presente que vou lhe dar Como fio de ouro brilhando, brilhando Vai os seus cabelos acariciar Esta picolíssima serenata Eu vou sussurrando a meia voz Com um violão e um luar de prata Vou cantarolando minha serenata E quero também destinar um pedaço O segundo presente que vou lhe dar É para usar como um manto azulado E seus lindos olhos em morro dar Esta picolíssima serenata Eu vou sussurrando a meia voz Com um violão e um luar de prata Vou cantarolando minha serenata Quero um pedacinho de céu estrelado O terceiro presente que vou lhe dar Para colocá-lo em seu véu de noivado Quando eu for levá-la para o altar Esta picolíssima serenata Eu vou sussurrando a meia voz Com um violão e um luar de prata Vou cantarolando minha serenata Esta picolíssima serenata Eu vou sussurrando a meia voz Com um violão e um luar de prata Vou cantarolando minha serenata Com um violão e um luar de prata Com um violão e um luar de prata